Oi galera linda do meu canal, tudo bem meus amores com vocês? Eu vim dar um alô rapidinho pra vocês, que eu tô morta de cansada Cheguei em casa, só vesti um topzinho, um shortinho, gente E vim rapidinho aqui dar um alô pra vocês e postar as fotos aí pra vocês, né? Dos meus seis dias de genjum que... E mostrar aí um pouco pra vocês da minha barriga que tá com uma pele, gente, assim De tão maga que ela tá Tá só osso e pele Tá bom? Eu vou mostrar aí pra vocês o vídeo rapidinho também E dar foto aí dos seis dias do genjum aí, gente Tô firme e forte, hoje de manhã eu fui malhar Malhei duas horas hoje, só perna, tá? E, gente, de manhã eu tava me sentindo muito fraca, muito fraca mesmo Mas eu não desisti, levei minha água lá com pó de guaraná e canela Pra tomar na academia, não desisto, gente, não desisto Então você também não desista, não, não desista, tá? Não desista, porque, gente, a gente tem que ter força A gente tem que ter foco Aqui em Manaus é sete horas da manhã, não, sete horas da noite, que digam E eu tô aqui morta de cansada Agora foi que eu vim parar em casa, gente, descansar um pouco, que eu vou tomar um banho e descansar Vou editar esse vídeo aqui pra vocês verem como vocês estão vendo agora Beijo pra vocês, meus amores Continue se inscrevendo aí Vou colocar o link aí da dieta do... do WhatsApp da dieta do leite, tá bom? Pra vocês aí Muita gente aí, muita gente, tá bom, meus amores? Que tá participando aí Dessa dieta do leite aí Vocês se ajuntem, vocês se ajudem Porque a gente se ajudando, a gente é mais forte, tá bom, gente? Beijo pra vocês e fiquem com Deus, meus amores, tá bom? Beijos! Beijo pra vocês Beijo pra vocês Beijo pra vocês